Olá, tudo bem com você? Muito bom saber que você está aqui juntinho comigo no seu programa Vitrine. Aliás, nós andamos muito pela cidade de Sorocaba, sempre trazendo para você as melhores oportunidades, os melhores negócios e, é claro, aquela dica para você fazer uma ótima compra. Então fica comigo que o Vitrine está no ar. Todo mundo sabe que a contabilidade é a alma da sua empresa, por isso ela precisa estar nas mãos de quem conhece. Estou falando da Tempo Assessoria, que tem mais de 15 anos nesse mercado e oferece o melhor para você com profissionais qualificados. Não é isso mesmo, Ário? É isso mesmo. Nós temos a Tempo com mais de 15 anos no mercado e os empresários estão constituindo uma empresa. Vem a Tempo, nós abrimos uma empresa hoje em uma semana, para você ter uma ideia. E os que já possuem a empresa, nós temos um tratamento diferenciado. Redução de impostos, tudo dentro da lei, sem anormalidades. Mas eu gostaria que viesse a Tempo conhecê-la, para a gente comunicar. E tem também os seguros, que são muito importantes. Sim, sim. Nós estamos, graças a Deus, dando tudo certo, a vocês também. Tempo Seguro está fazendo seguros de automóveis, de vida. Hoje a empregada do MESC tem que fazer seguro de vida, nós fazemos o seguro de vida. Então temos tudo isso na parte seguradora. É isso mesmo. Então você já sabe, né? Uma empresa completa para você é a Tempo. Quer saber um pouquinho mais? Acesse tempoassessoria.com.br ou marque um horário que, com certeza, eles vão até você e fazem um ótimo negócio. Então fala para a gente, telefone e endereço. É, nós estamos aqui na Vila Assis, na rua Ricardo Severo, número 49. Com o telefone 3232-2806. Tempo Assessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. Gente, a moda plus size faz o maior sucesso. Sabe onde você encontra muita qualidade e looks lindos como esse? Aqui na Cássia Modas. Gente, olha só cada look que eles preparam para você, seja qual for o seu estilo, tá? Aqui você encontra muita qualidade e peças lindas, sempre modernas. E tem também muitas opções de calças. Olha só o que eu vou te mostrar. Tem as calças aqui, que são modelos novos, olha. Com elástico, tem detalhe aqui no cos, no bolso. São peças lindas, das cores da moda, com detalhes do jeito que você gosta, das melhores marcas e até o tamanho 60, tá? E você vai se vestir muito bem, porque você encontra mais opções de blusas e tem muito mais na loja. Vale a pena você conferir essa nova coleção que chegou, com muitas opções de casacos, que você está vendo aí no vídeo também. Você vai encontrar tudo aqui, com preço, qualidade e forma de pagamento especial, porque tem 5% de desconto à vista. Você parcela no seu cartão também até 6 vezes sem juros. E é claro, a moda masculina, para o dia dos namorados, você também encontra aqui. Anote o endereço, Monsenhor João Soares, 177, telefone é 3233-2581. Vem para cá, é a Cássia Modas, com a sua moda plus size. Hoje eu tenho uma dica muito importante para você que tem uma pequena ou uma grande empresa na nossa cidade de Sorocaba. Você sabe o quanto é importante fazer propaganda. Afinal, todas as pessoas que estão ao seu redor, precisam conhecer o seu produto. Para isso, você precisa anunciar. E o veículo de comunicação televisão é uma ótima oportunidade para você, com um pequeno custo e, é claro, com um retorno muito importante para a sua loja. Custo e benefício aliados a um retorno garantido para você. É hora de você anunciar aqui no Programa Vitrine. O legal é que o Programa Vitrine são 4 exibições por dia, ou seja, são 120 chamadas por mês. Realmente, você vai fazer um ótimo investimento e vai ter o retorno que você merece. Entre em contato agora com o nosso departamento comercial, que com certeza você vai adorar as gravações e vai ter o retorno que a sua empresa precisa. Anuncie no Vitrine. Eu espero você. Você já sabe que a Natuclin é a sua loja de produtos naturais. E nesse mês de maio, derruba preço. Gente, tudo com 40% de desconto. E eu vou te mostrar alguns produtos que fazem muito sucesso. Olha só as farinhas. Tem a maca peruana, tem a banana verde, tem a berinjela, tem a farinha de uva e muitos outros produtos. Além dos chás, que agora no inverno fazem muito sucesso. Tem o hibisco, chá verde, chá de melissa, maracujá. E é claro, você que é diabético aqui, você encontra aquele produto ideal. Olha só, você encontra aí o mix glicêmico por apenas R$ 32,90. Agora, você que quer controlar o seu peso, a gente tem uma ótima dica para você. Olha só, tem aí óleo de cártamo e é claro, com coco por apenas R$ 39,00. Tem também o óleo de chia por apenas R$ 39,90. E você aproveita a super promoção do ômega 3, que dá muito mais disposição para você. Compre dois, leve três por apenas quatro parcelinhas de R$ 29,90. E você já aproveita também e participa do concurso cultural, onde você concorre a uma linda viagem com acompanhante para a Fortaleza. Venha até a loja que você vai participar, tá? Então, anote o endereço aqui na Nogueira Padilha, número 20. E tem o Televendas. Muita facilidade para você. Anota aí. 3, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 4. E anota o Climpo, que viver é saudável. Você que quer estar na moda, tem que vir aqui para Priscila Magazine. Esse é o departamento masculino, já com muitas promoções para você dar entrada aqui do departamento. Olha só, muitas camisas polos a partir de R$ 26,80. Tem outras opções de camisa também com 30% de desconto. Aí você já aproveita também, porque tem calça jeans. Olha só, várias numerações, várias lavagens a partir de R$ 35,90. E como o friozinho já chegou, olha só o que a gente preparou para você. Muitas opções aqui de blusas. Tem blusas em lã, tem blusas em linha, tem muitas opções também de moletom com preço super especial. São as melhores macas de qualidade e também com preço especial nas calças em moletom a partir de R$ 22,90. Também as calças em tactel a partir de R$ 26,90. E muitas opções de mesa e cuecas. Inclusive as cuecas da Lupo estão com 30% de desconto. Vale muito a pena você conferir esse departamento que tem sempre grandes promoções para você. E a fama de pagamento é incrível. Gente, 10% de desconto à vista. Tem também, olha, você pode parcelar no seu cartão. É até 10 vezes sem juros. Mas se você quiser, faça agora. O seu cartão Fidelidade Priscila Magazine está todo mundo fazendo. Aproveita. Vem para a Priscila que fica aqui na Avenida 31 de Março, 556 em Votorantim. E o telefone é 3243-2445. Venha conferir essa nova coleção outono e inverno aqui na Priscila Magazine. Hoje no Minuto Educação eu quero mostrar para você, telespectador, como dá para a gente trabalhar com criatividade na educação. No Colégio Montesso já existe um trabalho chamado Oba Leitura. E a professora de Música, Lilian, pegou esse trabalho e transformou no Oba Música. Os alunos percorrem os locais administrativos, direção, coordenação, salas de apoio, salas de aula. E eles chegam todos junto com a professora Lilian e eles dizem, viemos oferecer a música. E a pessoa que vai escutar diz, Oba Música. Um trabalho muito bacana. A professora Lilian vai falar para vocês do que ela está fazendo neste trabalho. E vocês vão ter a oportunidade de escutar as crianças cantando, para vocês sentirem a emoção deste momento. Vamos oferecer a música, Oba Música. Olá, meu nome é Lilian, sou professora de música do Colégio Montesso. E nós desenvolvemos no Colégio o projeto Oba Música, que visa a valorização da música popular brasileira e os seus ritmos. Música. 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 Viram só como dá para usar criatividade em qualquer trabalho? Aqui no Colégio Montesso nós temos diversos projetos. Se você quiser saber a respeito deste projeto, do Oba Leitura e de outros que nós temos, coloque seu comentário, faça sua pergunta no Facebook do Colégio Montesso. Ok? Até a próxima. Música. Hoje eu tenho uma dica muito importante para você que tem uma pequena ou uma grande empresa na nossa cidade de Sorocaba. Você sabe o quanto é importante fazer propaganda, afinal, todas as pessoas que estão ao seu redor precisam conhecer o seu produto. Para isso você precisa anunciar. E o veículo de comunicação televisão é uma ótima oportunidade para você, com um pequeno custo e é claro, com um retorno muito importante para a sua loja. Custo e benefício aliados a um retorno garantido para você. É hora de você anunciar aqui no Programa Vitrine. O legal é que o Programa Vitrine são quatro exibições por dia, ou seja, são 120 chamadas por mês. Realmente você vai fazer um ótimo investimento e vai ter o retorno que você merece. Entre em contato agora com o nosso departamento comercial, que com certeza você vai adorar as gravações e vai ter o retorno que a sua empresa precisa. Anuncie no Vitrine. Eu espero você. Roupa de criança feita para criança. Essa é a Tribo dos Anjos e toda semana surpreendendo a gente. Hoje nós vamos mostrar para você que tem o seu bebê. Olha quantas opções aqui das melhores marcas para as meninas. Olha, tem conjuntinhos, tem jaquetas, chegou muitos acessórios também que você encontra aqui, sapatinhos. Ou seja, um produto mais lindo que o outro e olha, com muita qualidade, tá? Para sua filha se vestir bem todos os dias. Para os meninos também você encontra as mesmas opções, só que também olha, com detalhe super especial. Por exemplo, os acessórios dos meninos que você encontra, olha só quanto produto lindo. E é claro que a forma de pagamento é super especial. Também tem o sistema Delivery, que leva tudo isso até a sua casa. E lembrando que para as meninas tem até o tamanho 16 e para os meninos até o tamanho 14, tá? Venha para cá que você vai encontrar um ótimo atendimento. Tem também aqui o Espaço Kids para os seus filhos. E anote aí o endereço aqui no comecinho da Gustavo Teixeira, número 16 e o telefone é 3327-0689. Vem você também para a Tribo dos Anjos. Você já sabe que a Natuclin é a sua loja de produtos naturais. E nesse mês de maio derruba preço, gente. Tudo com 40% de desconto. E eu vou te mostrar alguns produtos que fazem muito sucesso. Olha só as farinhas. Tem a maca peruana, tem a banana verde, tem a berinjela, tem a farinha de uva e muitos outros produtos. Além dos chás que agora no inverno fazem muito sucesso. Tem o hibisco, chá verde, chá de melissa, maracujá. E é claro, você que é diabético aqui, você encontra aquele produto ideal. Olha só, você encontra aí o mix glicêmico por apenas R$ 32,90. Agora você que quer controlar o seu peso, a gente tem uma ótima dica para você. Olha só. Tem aí óleo de cártamo e é claro com coco por apenas R$ 39,00. Tem também o óleo de chia por apenas R$ 39,90. E você aproveita a super promoção do ômega 3, que dá muito mais disposição para você. Compre dois, leve três por apenas quatro parcelinhas de R$ 29,90. E você já aproveita também e participa do concurso cultural, onde você concorre a uma linda viagem com acompanhante para a Fortaleza. Venha até a loja que você vai participar, tá? Então anote o endereço aqui na Nogueira Padilha, número 20. E tem o Televendas. Muita facilidade para você. Anota aí. 3, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 4. É a Nato Climpo. Que viver é saudável. Todo mundo sabe que a contabilidade é a alma da sua empresa. Por isso ela precisa estar nas mãos de quem conhece. Estou falando da Tempo Acessoria, que tem mais de 15 anos nesse mercado. E oferece o melhor para você com profissionais qualificados. Não é isso mesmo, Ário? É isso mesmo. Nós temos a Tempo com mais de 15 anos no mercado. E os empresários estão constituindo uma empresa. Vem a Tempo. Nós abrimos uma empresa hoje em uma semana, para você ter uma ideia. E os que já possuem a empresa, nós temos um tratamento diferenciado. Redução de impostos, tudo dentro da lei, sem anormalidades. Mas eu gostaria que viesse a Tempo conhecê-la, para a gente comunicar. E tem também os seguros, que são muito importantes. Sim, sim. Nós estamos, graças a Deus, dando tudo certo. A vocês também. Tempo Seguro está fazendo seguros de automóveis, de vida. Hoje a empregada do MESC tem que fazer seguro de vida. Nós fazemos o seguro de vida. Então, temos tudo isso na parte seguradora. É isso mesmo. Então, você já sabe, né? Uma empresa completa para você é a Tempo. Quer saber um pouquinho mais? Acesse tempoassessoria.com.br ou marque um horário que, com certeza, eles vão até você e fazem um ótimo negócio. Então, fala para a gente o telefone e endereço. É, nós estamos aqui na Vila Assis, na rua Ricardo Seveira, número 49. Com o telefone 3232-2806. Tempo Assessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. Hora de falar de bons negócios com a portuguesa Negócios Imobiliários. Vamos começar, então, com o apartamento. Vamos lá, Ricardo? Isso. Um apartamento aqui no Campolim, próximo ao Shopping Guatemi. Apartamento de 77 e 80 metros quadrados, com entrega prevista para dezembro de 2015. Dois dormitórios, sem uma suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, sacada, duas vagas de garagem coberta. Excelente área de lazer. E o preço é excelente também. Isso, a partir de 295 mil reais. Tem também uma casa, é isso? Isso, uma casa no condomínio Golden Park Sigma, na Zona Norte, 135 metros quadrados, duas suítes, sala, dois ambientes, cozinha modulada, espaço gourmet, spa, hidro, garagem, para quatro carros. Nossa, bem grande a casa. E o preço dela? 350 mil reais. E mais uma sugestão para você que procura sobrado. Isso, sobrado novo no condomínio Aldeia da Mata, com 250 metros quadrados, com três suítes, sendo uma master, sala de estar, sala de jantar, escritório, espaço gourmet e piscina. Excelente negócio também. Isso, 950 mil reais. E tem mais sugestões para você no site portuguesaimóveis.com, ou você vem pessoalmente aqui no Mercadão Campolim, Box 2, 3 e 4. Ou pode marcar também o horário com o Ricardo. Qual é o telefone? 3-3-4-2-8-4-7-2. Vem para a portuguesa você também. Você que quer estar na moda, tem que vir aqui para Priscila Magazine. Esse é o departamento masculino, já com muitas promoções para você dar entrada aqui do departamento. Olha só, muitas camisas polos, a partir de R$ 26,80, tem outras opções de camisa também com 30% de desconto. Aí você já aproveita também, porque tem calça jeans. Olha só, várias numerações, várias lavagens, a partir de R$ 35,90. E como o friozinho já chegou, olha só o que a gente preparou para você. Muitas opções aqui de blusas, tem blusas em lã, tem blusas em linha, tem muitas opções também de moletom com preço super especial. São as melhores macas de qualidade e também com preço especial nas calças em moletom a partir de R$ 22,90. Também as calças em tactel a partir de R$ 26,90 e muitas opções de mesa e cuecas. Inclusive as cuecas da Lupo estão com 30% de desconto. Vale muito a pena você conferir esse departamento que tem sempre grandes promoções para você e a fama de pagamento incrível. Gente, 10% de desconto à vista. Tem também, olha, você pode parcelar no seu cartão, é até 10 vezes sem juros, mas se você quiser, faça agora. O seu cartão Fidelidade Priscila Magazine está todo mundo fazendo, aproveita. Vem para a Priscila que fica aqui na Avenida 31 de Março, 556 em Votorantim e o telefone é 3243-2445. Venha conferir essa nova coleção outono e inverno aqui na Priscila Magazine. Hoje eu tenho uma dica muito importante para você que tem uma pequena ou uma grande empresa na nossa cidade de Sorocaba. Você sabe o quanto é importante fazer propaganda, afinal todas as pessoas que estão ao seu redor precisam conhecer o seu produto. Para isso você precisa anunciar. E o veículo de comunicação televisão é uma ótima oportunidade para você, com um pequeno custo e é claro, com um retorno muito importante para a sua loja. Custo e benefício aliados a um retorno garantido para você. É hora de você anunciar aqui no Programa Vitrine. O legal é que o Programa Vitrine são 4 exibições por dia, ou seja, são 120 chamadas por mês. Realmente você vai fazer um ótimo investimento e vai ter o retorno que você merece. Entre em contato agora com o nosso departamento comercial, que com certeza você vai adorar as gravações e vai ter o retorno que a sua empresa precisa. Anuncie no Vitrine. Eu espero você! Hoje no Minuto Educação eu quero mostrar para você, telespectador, como dá para a gente trabalhar com criatividade na educação. No Colégio Monteço já existe um trabalho chamado Oba Leitura. E a professora de Música, Lilian, pegou esse trabalho e transformou no Oba Música. Os alunos percorrem os locais administrativos, direção, coordenação, salas de apoio, salas de aula. E eles chegam todos junto com a professora Lilian e eles dizem, viemos oferecer a música. E a pessoa que vai escutar diz, Oba Música, um trabalho muito bacana. A professora Lilian vai falar para vocês do que ela está fazendo neste trabalho. E vocês vão ter a oportunidade de escutar as crianças cantando, para vocês sentirem a emoção deste momento. Olá, meu nome é Lilian, sou professora de Música do Colégio Monteço. E nós desenvolvemos no colégio o projeto Oba Música, que visa a valorização da música popular brasileira e os seus ritmos. Música E nós desenvolvemos no colégio o projeto Oba Música do Colégio Monteço. Música Eu sou o meu Deus dessa sombra, do sonho dentro de passado, e na parede do meu quarto, ainda está o seu peitado. Eu quero ver pra não entrar, e até em me mudar, nunca consegue e não exista, o pensamento é em você. Música Viram só como dá pra usar criatividade em qualquer trabalho? Aqui no Colégio Monteço nós temos diversos projetos. Se você quiser saber a respeito deste projeto, do Oba Leitura e de outros que nós temos, coloque seu comentário, faça sua pergunta no Facebook do Colégio Monteço. Ok? Até a próxima. Música Oferecimento Colégio Monteço, rua Catulo da Paixão Cearense, 97, na Vila Jardine. Telefone é 3222-9929. Gente, a moda plus size faz o maior sucesso. Sabe onde você encontra muita qualidade e looks lindos como esse? Aqui na Cássia Modas. Gente, olha só cada look que eles preparam pra você, seja qual for o seu estilo, tá? Aqui você encontra muita qualidade e peças lindas, sempre modernas. E tem também muitas opções de calças. Olha só o que eu vou te mostrar. Tem as calças aqui que são modelos novos, olha. Com elástico, tem detalhe aqui no cos, no bolso. São peças lindas, das cores da moda, com detalhes do jeito que você gosta, das melhores marcas e até o tamanho 60, tá? E você vai se vestir muito bem porque você encontra mais opções de blusas e tem muito mais na loja. Vale a pena você conferir essa nova coleção que chegou, com muitas opções de casacos que você está vendo aí no vídeo também. Você vai encontrar tudo aqui, com preço, qualidade e forma de pagamento especial, porque tem 5% de desconto à vista. Você parcela no seu cartão também até 6x sem juros. E é claro, a moda masculina pro dia dos namorados você também encontra aqui. Anote o endereço, Monsenhor João Soares, 177, telefone é 3233-2581. Vem pra cá, é a Cássia Modas, com a sua moda plus size. Todo mundo sabe que a contabilidade é a alma da sua empresa, por isso ela precisa estar nas mãos de quem conhece. Estou falando da Tempo Assessoria, que tem mais de 15 anos nesse mercado e oferece o melhor pra você com profissionais qualificados, não é isso mesmo, Mário? É isso mesmo, nós temos a Tempo com mais de 15 anos no mercado e os empresários estão constituindo uma empresa. Vem a Tempo, nós abrimos uma empresa hoje uma semana, pra você ter uma ideia. E os que já possuem a empresa, nós temos um tratamento diferenciado. Redução de impostos, tudo dentro da lei, sem anormalidades, mas eu gostaria que viesse a Tempo conhecê-la, pra gente comunicar. E tem também os seguros, né, que são muito importantes. Sim, sim, nós estamos, graças a Deus, dando tudo certo, a vocês também. A Tempo Seguro está fazendo seguros de automóveis, de vida. Hoje a empregada do MESC tem que fazer seguro de vida, nós fazemos o seguro de vida. Então temos tudo isso na parte seguradora. É isso mesmo, então você já sabe, né, uma empresa completa pra você é a Tempo. Quer saber um pouquinho mais? Acesse tempoassessoria.com.br ou marque um horário que com certeza eles vão até você e fazem um ótimo negócio. Então fala pra gente, telefone e endereço. É, nós estamos aqui na Vila Assis, na rua Ricardo Seveira, número 49, com o telefone 3232-2806. Tempo Assessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. Você já sabe que a Natuclin é a sua loja de produtos naturais e nesse mês de maio derruba preço. Gente, tudo com 40% de desconto. E eu vou te mostrar alguns produtos que fazem muito sucesso. Olha só as farinhas. Tem a maca peruana, tem a banana verde, tem a berinjela, tem a farinha de uva e muitos outros produtos. Além dos chás, que agora no inverno fazem muito sucesso. Tem o hibisco, chá verde, chá de melissa, maracujá. E é claro, você que é diabético aqui, você encontra aquele produto ideal. Olha só, você encontra aí o mix glicêmico por apenas R$ 32,90. Agora você que quer controlar o seu peso, a gente tem uma ótima dica pra você. Olha só, tem aí óleo de cártamo e é claro, com coco por apenas R$ 39,00. Tem também o óleo de chia por apenas R$ 39,90. E você aproveita a super promoção do ômega 3, que dá muito mais disposição pra você. Compre dois, leve três por apenas quatro parcelinhas de R$ 29,90. E você já aproveita também e participa do concurso cultural, onde você concorre a uma linda viagem com acompanhante pra Fortaleza. Vem até a loja que você vai participar, tá? Então anote o endereço aqui na Nogueira Padilha, número 20. E tem o Televendas. Muita facilidade pra você. Anota aí. Hora de falar de bons negócios com a portuguesa Negócios Imobiliários. Vamos começar então com o apartamento. Vamos lá, Ricardo? Isso. Um apartamento aqui no Campolim, próximo ao Shopping Guatemi. Apartamento de 77 e 80 metros quadrados, com entrega prevista pra dezembro de 2015. Dois dormitórios, sem uma suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, sacada, duas vagas de garagem coberta. Excelente área de lazer. E o preço é excelente também. Isso, a partir de 295 mil reais. Tem também uma casa, é isso? Isso, uma casa no condomínio Golden Park Sigma, na Zona Norte, 135 metros quadrados, duas suítes, sala, dois ambientes, cozinha modulada, espaço gourmet, spa, hidro, garagem, para quatro carros. Nossa, bem grande a casa e o preço dela? 350 mil reais. E mais uma sugestão pra você que procura sobrado. Isso, sobrado novo no condomínio Aldeia da Mata, com 250 metros quadrados, com três suítes, sendo uma master, sala de estar, sala de jantar, escritório, espaço gourmet e piscina. Excelente negócio também. Isso, 950 mil reais. E tem mais sugestões pra você no site portuguesaimóveis.com ou você vem pessoalmente aqui no Mercadão Campolim, Box 2, 3 e 4. Ou pode marcar também o horário com o Ricardo. Qual o telefone? 3-3-4-2-8-4-7-2. Vem pra Portuguesa você também. Roupa de criança feita pra criança. Essa é a tribo dos anjos e toda semana surpreendendo a gente. Hoje nós vamos mostrar pra você que tem o seu bebê. Olha quantas opções aqui das melhores marcas pras meninas. Olha, tem conjuntinhos, tem jaquetas, chegou muitos acessórios também que você encontra aqui, sapatinhos. Ou seja, um produto mais lindo que o outro e olha, com muita qualidade, tá? Pra sua filha se vestir bem todos os dias. Pros meninos também você encontra as mesmas opções, só que também, olha, com detalhe super especial. Por exemplo, os acessórios dos meninos que você encontra, olha só quanto produto lindo. E é claro que a forma de pagamento é super especial. Também tem o sistema delivery, que leva tudo isso até a sua casa. E lembrando que pras meninas tem até o tamanho 16 e pros meninos até o tamanho 14, tá? Venha pra cá que você vai encontrar um ótimo atendimento. Tem também aqui o espaço Kids pros seus filhos. E anote aí o endereço aqui no comecinho da Gustavo Teixeira, número 16. E o telefone é 3327-0689. Vem você também pra Tribo dos Anjos. Tchau. 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 E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito o seu carinho e sua audiência. Lembrando que nós temos um encontro marcado todos os dias aqui no canal 25 da NET. Anota aí. 7h30 da manhã, 05h30, 05h30 e também à meia-noite. Você escolhe qual o melhor horário. Mas se você quiser, você pode acessar o nosso site, localtv.net.br ou até no Facebook, você pode conferir o nosso programa. O importante é que você esteja ligadinho aqui com a gente. Agora você que ainda não anunciou a sua loja, é hora de você investir em propaganda. E a televisão é um ótimo negócio. Com certeza você vai adorar, gente. E olha, eu quero fazer um grande agradecimento também à minha produção, Jack Joy e Lu Cardoso. Um grande beijo a vocês, muito carinho para vocês. E você que está ligado, não esqueça, hein? A gente está de volta. Até o próximo programa. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.